Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo no canal. Gente, não sei se vocês viram no vídeo anterior aí, eu pegando as piranha bruta, gente. As piranha zonas assim, grandona. Que nós estamos com os temperos aqui. Quero fazer um caldo de piranha aí. Meu pai tá aqui, meu pai ama caldo de piranha. Aí eu tirei o dia hoje pra poder a gente fazer umas culinárias aí massa e fazer um caldo de piranha. E também tô querendo fazer algo muito especial que vocês vão ver no próximo vídeo aí. Não é não, pai? Aí ó. Ô menino, já chegou já com o bicho bruto aí já. Depois esse aí vai ser pra outro vídeo. Galera, vamos preparar. Quer ver, pai? Bota ali em cima ali pra ir descongelando. Vamos pegar? As piranha bruta, gente. Vamos fazer um caldo. E aí, pai? Você manja no caldo, não manja? Vamos pegar, gente? Você tá pra pegar pra gente ali? Eu vou filmar aqui pra nós aqui pra vocês verem. Caldo de piranha. E aí, sabe fazendo, sabe? Isso aí, né? Cadê o balde? Rapaz, vai sair o caldo, velho. Olha os temperinhos verdes aí, galera, ó. Ó o menino. Galera, nosso lago tá verde aí devido chuva, cara. Vou ter que tapar aí o lago, não tem jeito. Chuva aí, como eu troquei água, sempre fica verde. Mas logo, logo tá cristalino aí. Eu já comprei umas pedras pra colocar dentro aí. Pra deixar pra enfeitar eles. Vou colocar uma areia também, pra deixar bem cristalino aí. Pra gente apreciar os peixes aí. Já pegou, Gustavo? Pegou o que aí? Pegou só o tambaqui? É isso. Tambaqui tá grandinho. Olha, tem que ver o teu barrigudinho. Opa! Caiu o que aí? Você caiu no ar? Não, caiu não. Pegou a piranha? Peguei. Vai cortar, doidão. A piranha. Deixa eu pegar ela. Aí, ó. Fresquinha, ó. Ela tá pulando. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tá melhor. Cadê a piranha, Ana? Ui, menino! Pegou ela? Pegou, pegou. Vai cortar, Gustavo. Já cortou. Já cortou. Joga aqui no balde. Já era nosso pulsar. Nossa peneira. Nossa, deixa eu pegar ela. Deixa eu pegar ela. Mostra aqui. Ó, piranha bonita, menino. Tá com medo, Gustavo? Tá escorregando. Tá com medo. Olha o tamanho disso aqui, galera. Olha só. Bruta demais, não é não, pai? Rapaz, cortou nossa peneira, cara. Ah, tem mesmo. Nossa senhora. Acho que dá pra costurar andar. Acabou de fazer peneira. Gustavo bateu o dia todo, doido. Tem mais piranha aí. Aqui tem duas. Pegou mais, pegou mais. Cuidado, hein? Hã? Tá. Tá dando grande, deixa de peneira. Tá. Aqui, ó. Aham. Opa. Tem uma? Mas aqui tem quatro piranha andando nada, pai. Tá. Tá bom, Gustavo. Quatro piranha aí, galera. Quatro piranha. Vamos fazer um negócio fresquinho aí, gente. Caldo fresquinho aí, ó. Olha só que luxo. Dá caldo demais, né? Hã? Dá muito caldo. Dá muito caldo? Desperdício, né, pai? É. Aí, ó. Fazer uma coisa pra aproveitar. Nossa, que babaz. Paz. Olha. Doido. Essa aí tá bom. Tem pimenta aqui, galera, ó. Pimenta. Botar meio, limãozinho pra jogar. Eita, caramba. Só limpar agora. Nós vamos limpar. E já volto pra vocês aí, gente. Pra gente botar no fogo aí. Pra fazer o caldo de piranha. Prontinho aí, galera. Olha só. Limpamos tudo. Limpamos tudo aí, ó. Pegamos os temperos lá que a gente poder fazer, ó. Esse aqui vai ser os ingredientes aí de outra culinária que nós vamos fazer hoje. E no decorrer da semana eles não vão postar aí, ó. Óleo, pimenta, corante. Olha que a galera reclama demais, ó. Faz um mal danado, mas eu gosto. Sazãozinho. Eu tenho que ser patrocinado pelo Sazão. Não tem como não, hein? Passa uma propaganda danada. Corante, né, pai? Vai corante, não vai? Vai. Como é que é? Primeiro o alho, pai. Vai falando aí. Fica aqui, pai. Me ajudando aqui. Alho e óleo. Fica aqui do lado aqui. Fizando cebola. Alho primeiro, né? Uhum. E aí, galera. Já botamos o alho pra fritar. Frita de sal, pai. Assim? Tá bom? Tá bom? Vamos lá, pô. Vamos lá, pô. Vamos lá, pô. Meu pai, que mãe faz aí o caldo de piranha? Piranha é fresquinha, né? Capturamos lá, guardamos aí. Por isso que é bom criar peixe, gente. Tô, né? Corantezinho. Eu vou deixar dourar a mão um pouquinho agora, né, pai? E a água. Deixa eu pegar a água agora. Vim. Vai, bota o tempero aqui. Depois pode botar a fina ainda? Não. Bota aí primeiro. O tempero primeiro, né? Deixa a feira um pouco. Vou pegar um tomate. Cebolazinha, pimentão. Olha. Oh, menino. Por isso que eu gosto, velho. Vai pescar, captura um peixinho. Prepara. Oh, rapaz. Não tem coisa melhor, não, tá? Só Deus que é melhor. Me sobrou, né? Botei. Bota mais? Já botamos o tempero aí, galera. Meu pai mandou colocar o tempero. Colocar um sazãozinho, né, pai? Pode, não pode? Pra dar um sabor aí, ó. Um só ou dois? Esse aí que fica bom. Volta dois. Dois? Meu pai também gosta do sazão. Eu acho que é de família, hein? Ó. Não use isso, galera. Faz mal, tá? Deixa só pra nós. Ó. Isso, Gustavo. Nem nós pode usar. Mas é gostoso, velho. Aqui nós comemos com manga, com limão, com tudo. Nossa, com manga? Eu como com manga. Ó, tentaram, rapaz. Pensa numa briga que foi, gente. Olha. Ó, coisa bonita. E não é um retado. Tiremãozinho. Tiremãozinho que foi gostar, não que pegou. Mas pequenininho. É. E as 960. Peguei também. Grande, tá? As 960. Aí, ó. Jogou um tempero por cima, né, pai? Isso. Dentro dela também. Olha só. Olha. Bota mais daquele ali, eu acho. Olha, né, grande. Olha só a coisa bonita. Filma aqui, Gustavo. Aô, menino. Melhor que isso, só dois isso. Joga aí a água aqui. Que é preciso aí. Esse aí que é o complicado, gente. Como é que é o tanto de água que coloca, pai? É, pra fazer o caldo, tem que botar bastante, né? Bastante, né? É isso mesmo? Mais ou menos isso. Só que pra fazer o caldo, tem que deixar a água, né? Olha só. Só vamos esperar aí agora, hein? Rapaz. Bota um pouquinho agora, pai? Pode botar um pouco. Bota um temperinho verde. É, põe de cebola. Deixa um pouco pra ovo. O outro deixa lá. E aí. A faca tá cega, hein? Tá boa. Essa faca aqui é de ferro e de lança, hein? É, sabe? Inox? Aham. Caldo de piranha. Só aqui no canal Pesca Selvagem. Show de bola, hein? Galera. Terminando de cozinhar, esperamos esfriar um pouquinho aí, ó. Vamos tirar as piranhas aqui pra gente poder desfiar. Esfriar um pouco pra poder desfiar elas aí, ó. Olha só. É bom demais, velho. A gente tá doido pra comer o caldo de piranha. Eu já fiz algumas vezes aí, ó. Mas a gente não come uma vez só, não, né? O caldo a gente gosta da parada, a gente come direto aí, ó. Eu sempre mostro pra vocês aí, ó. O que que eu tô fazendo aí no meu dia a dia aí, ó. Às vezes a pessoa acha aí, pô, de novo. Mas é bom, né, velho? Quando o negócio tá bom, a gente repete, né? Não é, Gustavo? Isso aí. Tá direto abrutando aqui, menino. Eu que peguei. Olha. Vai tirar inteira. Vou fazer o possível pra tirar inteira. Olha, cara. Quer pra só cair no chão? Só porque você falou, vai cair. Aí, ó. Se vai esfriar um pouco. Olha, olha só, gente. O bom de cozinhar inteira é que a espinha dos peixes não sai, tá vendo? Agora nós vamos tratá-la direitinho. Nós vamos tratar agora direitinho, tirar isso aqui sem tirar espinha, porque não é bom não, tá? Com espinha não é bom não. Eu fiz uma vez, fiz errado, ficou cheio de espinha, tá vendo? O caldo aqui, ó. Olha só. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá com gosto da piranha todinha. E aqui é fácil desfiar agora, aqui, ó. Só arrancar aqui devagarzinho aqui agora, tá vendo? Vou botar essa panela de lado aqui. Olha. Ixi, tá quente ainda, hein? Tá quente ainda. Ó. Ixi, Maria. Tem muito espinha aqui, gente. Tem espinha demais. Tem que desfiar bem desfiadinho pra não tirar toda essa espinha aqui da piranha aqui, ó. E eu gosto tudo certinho, tá vendo? Tirar esses espinha aqui. Um por um. Dá um pouquinho de trabalho. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, mas é bom, ó. Aqui, esse aqui veio. É bom tirar tudo. Se você quer um caldo aí, top aí, ó. Sem espinha, sem nada, pra poder tomar de boa. Faça isso. Que vai dar bom, tá? Olha, outro espinha. Minha nossa senhora, tem espinha, tá, gente? Vai dar trabalho. Olha, vou voltar depois aí pra mostrar pra vocês aí o resultado aí, porque... Ó. Não! As duas horas não vão bater aqui. É doido. Mas vai valer a pena. Vai acompanhando a gente aí. E quem não foi seguidor a gente no Instagram ainda, gente? Vai lá. Acompanha a gente lá, beleza? Vocês vão gostar lá. Nosso Instagram aí. Ó. Vai demorar um pouquinho, mas nós já volto já pra vocês aí, mostrar pra vocês aí. O resultado aí. Eu gosto das espinhas. Ó. Só as espinhas aí, gente. Vou botar aqui essas mosquinhas enjoadas, tá? Vou jogar o caldo aqui dentro aí, ó. Que vontade de comer, véi. Caldo de piranha. Olha só isso aqui, gente. Olha esse caldo aqui, ó. Perfeição. Olha. Pode botar tudo, véi? Caldo, velho, caldo. Olha. Nossa, vai ficar um molho incrível. Deixa essa espinha. Tem não, pai. Ó. Tem espinha nenhuma aí dentro. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Vai ficar algo incrível. Pai, joga um tempero verde aqui logo, né? É, joga junto. Vai colocar logo um tempero verde aqui. Meu pai mandou colocar um tempero verde aqui logo, né, pai? Vai bater junto. Vai dar um gosto. Olha. Eita, rapaz. Nossa, cara. Que delícia. Cebola agora, né, pai? É. Isso, ó. Pode botar bem grosseiro assim mesmo, ó. Pode, vai bater. É? Doido pra não cimentar. É na hora que for colocar o... Lá nós queimamos um dente de alhozinho. Olha. Faz um tempero com mais alho. É. Olha só. A carne da piranha. Limpinha já, que nós limpamos aí, ó. Olha só. Olha só. Coisa boa. Cheguei, Gustavo. Ui. Presta o balde aqui, Gustavo. Tem um piloto aqui, nós vamos bater aqui agora. Moço. Aí, ó. Como é? Bem de leve. Ah, aqui. Vai ligando o lado errado. Ô, menino! Só deixar bater agora. Prontinho, galera. Batemos aí, ó. O pai vai cortar o alho que ele falou. Vou botar um alho pra jogar aí dentro, aí, ó. Pra terminar de ferver. Vou botar pra ferver aqui, galera. Ah, menino! Olha só. Caldão restado. Olha. Você é doido, velho! Rapaz, esse ficou caprichadaço. Esse ficou caprichado, hein? Nossa. Esse ficou melhor de todos, não ficou, bem? Sim. Sem dúvida, ficou melhor de todas esse aqui. Ficou bom, né? Ficou retratado, hein? Se tiver pouco sal, eu quero uma boa vim de sal. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que nada. Olha. Aô, menino! O cara que é meu. Pegar um pro Gustavo aqui, Gustavo. Qual, qual? Tinha uma pesca? Tinha uma pesca. Que nada. Tô tomando caneco dele aí. Ó. Prontinho. Ó. Tem um limãozinho também, galera? Pra quem gosta. Pra quem gosta, tem um limãozinho. Oi? Tem um limãozinho e tem uma pimentazinha também aí, pra quem quiser, ó. Quer botar aqui em cima aqui? Dá um copinho naquele pretinho, ó. Dá um copinho naquela. Deixa eu experimentar, pai. Tá ligado. Ó. Ó, tem duas pimentas aí. Uma pimenta que arde muito. Pimenta. Pimenta biquinho. Pimenta biquinho meu também. Chão na capa. Ó. Ó, menino! Pimenta biquinho é bom. Aí de pai aí agora. Aqui. Aí, Gustavo. Quer encher, pai? Muito. Já encheu. Tem que ser com a colher, né, pai? Claro. Olha, limãozinho, limãozinho. Não é tão bravo, né? Não é não, essa daqui não é não, cara. Outra aqui é. Olha. Ó. É duro. Tá ligado, né? Vou ver também aqui. Nossa senhora, velho. Dá trabalho, mas o resultado agora, vamos ver. Dá trabalho fazendo. As partes no meio também. Melhor que nós já fizemos, pai. Isso, meu. É o que? O melhor que nós já fizemos até hoje. Ficou bom. Bom mesmo. Perfeição, perfeição. O Gustavo doido que não tá mal dele. Tô por trás aqui, mas a outra mão tá... Tá funcionando. Rapaz! Deixa o Gustavo temperar o dele, galera. Não, mas tá bom desse jeito. Não tempera com nada aí, velho. Rapaz, ficou bom. Show de bola, gente. Vocês viram aí, né? Como é que preparam um super caldo de piranha. Tá com gosto de carne. Pão demais. Delicioso. E perfeito aí, ó. Piranha da nossa criação aí, ó. A gente captura, traz aí às vezes pra poder fazer. Algo muito legal aí pra vocês verem aí, ó. Lé? Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like, ativa os filmes pra suas indicações. Nós vamos saborear aqui esse negócio aqui agora, que nós vamos comer tudo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Esse vídeo de exemplo aí pra vocês aí. Tomara que vocês conseguiam captar toda a receita aí, tudo certinho, passo a passo. E quem não fez, só de voltar o vídeo um pouquinho, que vocês vão ver aí algumas dicasinhas muito legal aí pra preparar aí na casa de vocês, no meio do mato, onde vocês estiverem aí. Tem energia, né, que tem que bater no descador. Beleza? Até o próximo vídeo aí, galera. Muito obrigado por assistir. Fui!